E com vocês, oi caprichoso, vamos todos aplaudir Vamos cantar, vamos brincar e em paz se divertir Oi caprichoso é o campeão, de raça pura premiada O azul e branco é o pavilhão, do movimento marujada E foi, e foi, caprichoso Levanta a toada do meu boi, faz nossa galera delirar Se a vida é bela, o amor é lindo, então de boi vamos brincar Se a vida é bela, o amor é lindo, então de boi vamos brincar Oi caprichoso, bota quente, não bobeia Se algum contrário chega junto, mete a peia E a marujada de guerra não se aperreia E o movimento marujada balanceia Oi caprichoso, bota quente, não bobeia Se algum contrário chega junto, mete a peia E a marujada de guerra não se aperreia E o movimento marujada balanceia E com vocês, oi caprichoso, vamos todos aplaudir Vamos cantar, vamos brincar e em paz se divertir Oi caprichoso é o campeão, de raça pura premiada O azul e branco é o pavilhão Do movimento marujada E oi caprichoso, levanta a toada do meu boi Faz nossa galera delirar Se a vida é bela, o amor é lindo, então de boi vamos brincar Se a vida é bela, o amor é lindo, então de boi vamos brincar Boi caprichoso, bota quente, não bobeia Se algum contrário chega junto, mete a peia E a marujada de guerra não se aperreia E o movimento marujada balanceia E o caprichoso, bota quente, não bobeia Se algum contrário chega junto, mete a peia E a marujada de guerra não se aperreia E o movimento marujada balanceia E o caprichoso, bota quente, não bobeia Se algum contrário chega junto, mete a peia E a marujada de guerra não se aperreia E o movimento marujada balanceia E o caprichoso, bota quente, não bobeia Se algum contrário chega junto, mete a peia E a marujada de guerra não se aperreia E o movimento marujada balanceia